Música 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 Vou tentar ensinar vocês aqui, lugar da hora, e rentável, pra caçar de paladinho low level, pô, low level é sei lá mano, é um level 40, obrigado. Música Falta é mais, se tiver gosto da salina, cara, o lugar fica em Liberty Bay, que é uma huntzinha de bone and large, se a gente deve conhecer, deve ter uma galera que me conhece, salve ele. Música Seguinte, o que que é rentável né, essa hunt, a coisa mais rentável que tem, é o bone lord eye. Música Então é tipo, que quantidade que eu faço, bom, então vamos lá. Música Tá correndo, não tá fazendo nada, só isso. Música Pode ver que a maioria dos arcos tem a range 6, enquanto que outros projéteis, tem uma range menor. Assassin's Star não aparece, mas geralmente a gente é de 4, pra frente né. Música 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 Quando você for nível baixo Você vai Ficar mais tempo Vai ficar menos tempo na cave Gastar mais munição Se você quiser gastar um pouco mais Pode ir em outros lugares Pode descer na cave Como eu falei Tem Elder Boney Lord Vou fazer uma volta aqui Para vocês Aprenderem One Lord Da dropa bastante gold Dado isso aqui De nível Sei lá mano Que eu vim O que você já pode vir Basicamente você paga a sua Sua promotion Que eu vim Tipo a cada Mais ou menos da época Que eu caçava aqui A cada 600 flechas Que eu vinha Mais ou menos Profitava e Cláudia de x Só fica parado Bate no board Ele vai vim até você Se tiver muito perto Vai vim até você Então aqui tá o final da cave Aí o que que acontece Ah é só isso É Uma grande desvantagem Dessa cave É que ela Ela não é cíclica Você vê aqui o desenho Ela faz um U Então mesmo Se você ir até uma Estranidade Você vai até a outra Geralmente é vazio Mas Sempre pode aparecer Alguém No lugar muito Só pra passar a bola no ar Parts aí Ó Power de AI aqui Se você quiser fazer Loot bag Shield e tal Na hora vir também Fazer É isso O que eu recomendo Pegar aqui de loot É a Deixa eu render Vale 450 GPS O level baixo É muito bom Eu caçei aqui Acho que até Nv50 Sério É muito bom Pronto Grana Caço Mais Por fazer mais Grana Do que fazer mais Mais EXP Porque quando você Tiver lá nos levels Mais altos Você Vai precisar de bastante Grana Pra fazer assim Apesar que o paladino Faz bastante grana Hoje um tempo É isso aqui Aqui embaixo Elderborn Large É com medo O Elderborn Ele é meu Filha da puta Propechamber Então dependendo da quantidade de sumo Que ele tiver Que vai te arrombar Velho Tomem cuidado Tomem Baixa Grip Shamblin Maldito E algum Filha da puta Vim aqui Vim aqui Vim aqui Vim aqui Corredor Do norte Ele vai sumonar um monte de bicho Aqui ó Nem tá contando O preço do bonelord Ai Tô profitando Se você tiver quebrado Mesmo aqui é um ótimo lugar pra ver Isso eu só tenho que tomar cuidado Porque aqui tem aquele Brain Death Eu não manjo onde que é Eu respondo ele certinho Sobe em nenhum lugar Por favor Caça aqui os Elderborn Guard tá ótimo Tá uma kaitada nos Crypt Chambers Tá de arco Posta ele tinha um bom dano Seu level baixo ai mano Qualquer 60 de dano Que você toma Tá fodido Nunca sobe essa escada aqui Aqui esses Geyser Aqui todos os Geysers que aparecem Não tem Geyser Geyser Oh Geyser Okay Ok E eu fumava uma vela na dor A vela mano, um demônio Com a vela e um copo Sem ver os outros Viver o top Já tinha dezeno Então querida Aqui ó Só vai ter o Elder Boni no Largo Pô Quando eu não cheguei a fazer uma volta aqui Completo Tô fazendo 96k PXP E também não é tão cíclico Não é tão bom Geralmente os melhores lugares de hunt na tíbia Lugares que você pode fazer uma volta Obrigado Tipo É mais da hora Realmente Tem uma Cave que é Circo Tem que fazer um circo Faz mais XP Nada impede você caçar em um lugar que não seja Então é isso aí Foi aí Qualquer Só mandar aí Para sair depois Vou só voltar E usar a cordinha Aí Só pede o que me fosse Mas ela morre A tira essa roupa E vamos embora É muito sexy Bota Sua presença Tira toda a atenção da roda Se ela fora linda Mano As minas Com o fim Gosta gold Eu sempre quero mais um foda que ela nunca nega Foda quando a gente se aprega que pega foda Foda, foda, foda Como ela é tele quente, vale a pena ver de novo Fego a televisão, não sou um bom cavaleiro Faço questão que ela pune primeiro Agora eu vou aqui Passou de novo seu chanel vermelho Soltou o cabelo e sentou no meu colo Deixou seu perfume na gola da minha bola O bagulho é louco, é o doce e veneno O pai vai no pelo Me dá só, mas tu vejo que eu te deixo Vejo em sempre maior, eu quero bem gastada Não é tu, vejo, não é tu, vejo O cara sabe que ela é muito sexy, foda Sua presença tira toda a tensão da roda Se ela cola ali na mão, as minas se incomodam Pucadilha, pucadilha, pucadilha Eu sei que você é foda Se ela cola ali na mão, as minas se incomodam As minas se incomodam Pucadilha, pucadilha, pucadilha Bom, eu ia upar, né Provei que eu ia upar Botem a bichão no caloide Eu chamo no off-stop, vem num pinote Pedro Lotto, vem com o beat que eu chego igual popó Alô, alô, só puxar Não, toque forte, esperar os caras chegarem Não adianta puxar agora, tem que puxar e esperar uns tempos lá Não vai sumir de novo Salve Shibariboy, Sam Mugiwara, boy Você já assistiu, já? Já Lógico Lógico Você está indo matar a Lóide? Estou indo matar a Ló E eu estou fazendo live aí Já vem na live aí, Kizinho Já vem na live aí Lá, lá, lá Eu comentei lá, Shibariboy Eu vi Oi, oi Oi, oi Quando eu fico doido, eu não me controlo, hein Abaixa o som da live aí, cara Abaixa o som da TV e me escuta pelo telefone É bem isso mesmo, pô Falou Top game, é top game Ah, mano Onde que compra a munição aqui, Cotter? Só em Ed Traz um Dangers que presta Eu vou em Ed Mano, você vai com o que? Você vai batendo mais com o que hoje? Spear Ah, cara Você não troca? Você não trocou ainda Você não pode trocar ainda, né Eu tenho aqui, Shibariboy Não precisa comprar, não Você tem Cristaline aí? Tenho Arruma o seu caminho, por favor Deus te paga Deus te paga Deus te paga Pera aí, deixa eu pegar umas food aqui Falta aqui pra ver O Kiss tá meio louco, não sei onde ele tá Quanto você quer? Ah, mano, umas 300 aí É, mas isso não vai É coisa que você dá um grito lá no meio do caminho Que level que troca de Bolt aí? Não, não é o Bolt É o arco esse papo É o arco Eu tô usando o Heave e Bolt Eu não sei qual que é o melhor, velho Cara, eu sou level Rift Quarenta, quase tô usando o Rift Level 120, mano Tá lixo Mas o Rift é bom, pô Ah, ele é bom, mas o Mayhem é melhor Mayhem Mayhem não Eu acho que ele vai comprar esse Mayhem Vai puxar as alavancas lá, Cotter? Vou Tá com Fire Bomb aí? Tenho, tô 30 Demurou Aí você se protege só Vou sumonar um blocker pra lá Hum Que Vai ficar assim, ó É Só pro norte Se fosse pra sala do Do Lloyd, né? Se valesse o bagulho Aí o Biel Biel ia perder algumas coisas, né? É dar um dano da Ó, Biel, você vai blocar pra ele? Cadê, mano? Eu posso ir sapecando Sapeco Deixa eu sair aí, mano Pode ir embora Zera o seu É, olha o seu hunt Analyzer lá Pra você contar certo Eu zerei Eu zerei, né? Ele tá aí, mas Esse aí você pode largar Vou passar de E Se quiser eu puxo outra alavanca Ah, eu ando Tô camuflado aqui, velho Puxa outra alavanca Eu puxo, eu puxo Eu vou ficar aqui? Pode ficar aqui? Mata o Diamond aí Beautiful Black Diamond Fala Brasil Tô na live do Shibari É Quem só tá falando Oi pro Brasil Oxê Quantas pessoas tão vendo? A live action Sei lá Cadê o link da live? É aquilo, né, mano? Hoje eu não tô na live É a galera daquela caída Um pouco Nas visualizações ali Mas relaxa Amanhã estamos de volta ativa aí Vamos levar o topo lá O Shibari Vamos levar essa galera Loucura hoje, né? E vai ter um streak De longo, doido Tô acompanhando aí O Lloyd Tem um aqui, ó Ele já mandou Ele já mandou um Lloyd Falou, rapaziada Você tá vindo eu ir pro Brasil Falou, hein, mano? Mas a gente vai fazer o Lloyd, pô Matei um Diamond e um Gold Onde acabou a bateria do meu celular No meio do coisa Na hora que o Eu tava vendo a live depois Na hora que o Lloyd Al falou comigo Eu caí Igual o Potter Miano aí Vem aí Eu tava ficando Eu tava ficando Nossa, cara Olha o Spellbook que caiu do bicho Lightning Flander Pega tudo Pega tudo Pega tudo 4 daimond 4 daimond E 2 gold Caguei no bagulho Até o Myron que te mata Nem sei se deu certo, mas vamos tentar Abri o portal aqui viu, to entrando O Chris já ta aqui faz 3 dias Ele não fala Agora eu só preciso matar o golden Bion Pode matar outro Já matei tudo Já apanhando Já quase morrendo Falta só 1 Falta 2 golden Esse ai eu Quarto Falta o quinto Então só passa aqui Vamos passar aqui Deixar eles presos aqui Já matou os seus? Já, tem um golden aqui Comprei no Lloyd hoje Deixa eu fazer o esquema aqui Porque se não Vou ficar apanhando muito aqui Vem pra cá Passa o fogo lá Só bater nele que ele vai passar o fogo Já era Já era Vamos embora Tem que descer ai Vamos aqui já Nossa 5 e 5, só entrar aqui. Pera aí. Vai, Kizy, vai pra trás. Pera aí. Pra que é a parma? Ela não tem isso. Arrastar o bicho mais rápido. Arrastar o bicho? Na hora que morre. Nada a ver, ó. Tá doido? É, porque não. Não arrasta o bicho. Não bate o mic com vocês, daí não consigo arrastar. O tempo de arrastar o bicho é sempre o mesmo. Entra aí, cacete. Vai logo, deixa eu ganhar puxar. Ai, pra lá pra você, viu? Pera aí. Agora foi eu. Nossa, não perguntou se o Mituma tava de utamo. Foi puxando. Eee. Ficava bem inurando. Vou até vender esses posters que eu consegui do Kiz. Pera aí. Eu quero inventar algo, pô Faz... É um bicho que cê sabe É um mono 2DS É um mono minuar É um mono numa calcinha Ai, porra Vai Shibaru, agora cê tem grancon Agora não precisa nem fazer força Eu não tinha grancon ontem Ele não tá nem irritando você Tá vendo, a galera exigindo demais do seu Ai meu grão Ai meu grão Ai esse filho da pauta ai Faz o aumento vem que vem quente Vem que vem quicano Toda vez que eu for buscar o Lloyd Cês param de atacar ele Que os bichos não Ficam atrapando o caminho dele É sério, fica virando os bichos Errei Alguém tá vendo a live aí Abaixo de televisão Vai na frente aqui, bairro Cê vai deitar a porra Caralho Deixa eu lá, pô Deixa eu curtir o momento Quer aparecer no ponto na live Desce um pouco mais aí E aparece Ali onde o que está ali Não vira do certo Não? É, dá pra você ficar ali de boasas O cara ligou a balada agora Assim que eu devia deixar O KID Vai aí Vai aí Vai aí É, dá pra você ficar ali Tá lua Tudo bem O KID Essaou aqui vai colocar A lua A lua Sai A lua A lua É, dá pra você Que faz Isso O cara do Kidd deve ser gigante, mas liga a balada no meio da... Meu Deus, meu tomo acabou. Como é que tá o spot aí? Zugo. Puta merda! Tira o dano esqueleto, mano. Tira e desce, tira e desce. Peraí, Kiss. Nossa, mano. Fica marcando, mano. Quem morreu? Kiss. Se desce só atrapalha, velho. Pelo amor de Deus, cara. Mas o Kiss tá em lugar errado, mano. Não é pra tá ali, velho. Desce e atrapalha de boa, mas o Kiss não é pra tá ali, mano. Fica marcando. Fudeu. Mas como é que você ficou ali? Alguém, cara. Deixou no caminho. Deixou dar respawn. Vem pegar o Luth e o Kiss. Vai ser fácil matar ele agora. Ficou. Quem tava dando dano era o cara. Vamos até o fim. Agora ele tá batendo um pouco. Parece que ficou com raiva. Uhum. Esse é o segundo? Não. Esse já é o terceiro. Não faz mais esse bicho, hein, ó. Pelo amor de Deus. É, ó. O faro elementar, bem lindo. Ainda mais agora que não vai precisar ir dando. Não dá mais pro Kiss voltar, não? Não. No meio do combate, não. Mas ele vai ganhar a recompensa mesmo assim. Porque ele deu um hit, pelo menos, no Lloyd. Entendeu? Tem um energy ring aí? Tem, cara. Nem sei quantos minutos tem, ó. Tá aqui na água. Tá na água. Pega aí, valeu. Vou pegar. Se ele não tivesse ali, dava pra tentar doer certo. Sim. Mas por que que ele desceu lá? Acho que ele virou pra bater, tá ligado? Tá. Ele bate de boa na esquerda ali, mano. Não precisava ter descido. É, ontem ele ficou de boa na esquerda ali, não deu merda. Tá, porque assim, quando a gente fica pra cima, fica mais difícil do Lloyd virar na gente, entendeu? Uhum. Agora, quando você fica ali pra esquerda, ele já tem a chance maior, mas aí é mais fácil. Mas quando fica pra baixo, ele vira mesmo e não tem conversa, tá ligado? Aí, como o DS já tava esquema pra seguir, acabou entrando na frente do Biel, mas... Infelizmente, o Kiss tava no lugar errado. Na verdade, o DS não deixou dar magia. Ah, entendi. Deixou dar o... Eu tava em cima dele, mas o DS tava atrapalhando, eu tive que sair e dar a volta. Mas, mano, não é pra tá ali embaixo, velho. A gente faz Lloyd todo dia, mano. Não é pra tá ali embaixo. Eu tava em cima dele, vamos ver, mano. Travei, mano. Travou? Como assim? Caralho, voltei. Tô mano, pô mano, tô travado, velho. Aí, voltei. Porra! Como é que eu vou dar o título travado? Aí, pronto. Vou rodar também. Onde? Ele tá, você não... Ele tá, né? Morrer, você não morre, não. Enquanto ele tiver forte, eu só não vou. Nossa, mas esse último aqui tá resistente. Parece que não é pedra, não. Agora é que ela briga contra o tempo. Aí, esse aqui... Se conseguir matar, deu certo. Mas qual que é a treta dele, mano? Que ele vem todo mundo fazer. Ele é resistente. Os caras definiam assim, mano. É assim, mano. Deu até autoristando ali. Porra, isso ajuda. Ah, isso é louco. Pena que ele não tá... Ah, tá ticando. Porque a batida... Demora muito o autoristando. Toda magia é lixo, mano. Quase nem uso pra matar o Arlock. Até você matar... Até funcionar o autoristando já matou. Ele irrita duas vezes ao meio. O meio é rito, mano. E aí, gente... Essaimidade boa, hein? Vamos ver. E aí? Acho que vai dar de boa, hein. Vamos ver. A minha? Tá de boa aí. Vai! Filo ou beck e peck? Que? Guiz mochilinha é isso? Isso? Meu sparaquequismo chiquinho Cadê o corpo do Kiss? Já era, sumiu Joguei pra baixo A cada vez que nasce o Lloyd Ele dá um respawn Nossa, em vez de ser em Blast tava fudido Levava corpo com item com tudo Caralho, até que enfia a pila O Backpack caiu pra mim Nossa, colar off blue plasma Caiu bosta nenhuma Caiu o Silver Token Caiu o Gold Token Quem não pegou o loot Vai ter que ir buscar lá no outro lugar Na hora, hein Quem não pegou o loot pra ilinha Deu 145k de loot Hoje, tá bom Meu Deus Deu 120k 130k 230k Olha os caras sem teclado lateral Pra passar de lado Até que enfia o loot que presta Que emoção, velho Quem dropou uma coisa que presta Pelo menos Não vê, anda Como um bagulho de sorte, né Às vezes pode ser que eu até droga Umas coisas assim Vocês estão ligados que eu gravei, né As lives Vai pegar cada coisa no ar Que coisa de louco Maravilhas e desgraças Maravilhas e desgraças Faz da via que cê passa Tudo de nada E essa noite eu tentei cantar Maravilhas e desgraças Cadê você? Cadê você? Tô indo pra cidade Tô indo pro DP de Thaís Já saindo já? Aham Tô indo guardar os lixos que caiu Toda hora caiu essas pedrinhas Tão vendo tudo? Pedrinha não é lixo não É só vender Se quiser dar pra mim que eu pego Sai que é eu O cara tem a chance de me dropar um bagulho que vale 100 Cara Aí ele dropa que vale 3 Eu aceito Mais 3 white White pieces of cost Mais 3 Vai pro outfit já Ó o meu Eu tenho aqui, mano Dá Hoje caiu o pote pra mim Até que enfim Só que cai o pote pro paladino Hoje caiu pro C também pra mim aqui Caiu 5 ultimate health potions pra mim Tá vendo Então os caras Tem alguém que tá espalhando cortina amarela Pra cidade inteira e Thaís Aquelas intervenções artísticas, né? Tá ligado? Imagina o cara vendo sua live Ele vê e fala assim Aquela cortina ali Foi eu que pus, mano Foi eu que pus aquela cortina ali Nossa Deve ter uns retardos que faz isso Aí eu preciso comentar que ele é dodói, velho Se você estiver vendo minha live Se eu não tiver, foda-se Mas se você estiver vendo Você é dodói, velho Vem que eu já venho Dodói Você é dodói, velho Isso vale alguma coisa, não vale? Escolar? É 6k Dá pra comprar 60 potes Biel, chega aí Dá os piscis Pega os seus potes, né? Cadê o Biel? Ô Biel, pega aqui, ó Cadê o tu? Cadê o tu? Vem cá Tô aqui em cima Piscis Potion Eu dropei uns potes lá no Ghastly, ó 29 Eu tenho o White Piece aqui, Biel Pega já, pega já Aqui, dá um Volta Tem grana aí, Biel? Pra você comprar uns itens pra mim? Tenho item pra trocar por item Ah, demorou então Pega esse piscis aí pra tirar do caminho Tinha no saco só pra correr E, ó 5 E aí Pega tudo num só, hein 20 25 Deixa eu só confirmar aqui na outra Mochila 30 Mais um É isso 30k Caralho Que isso Porra Não acredito que você morreu, velho 30k Ah, não Pera aí, Biel 35 Maluco já encosta lá Preta Preta O que vale Call Armor 12 12 12 24 35 Caso falou? É Puta, quebrou a conta agora Não, dá Tá Deu 32k Não Tá doido 24 com 3600 27 30 33 Não é 3k cada uma Dá 3600 Pocou 3 Passa uma só Já até quase deu, né Tava umas contando aqui Já dá pra cedar Eu acho que passou, mano Passou não Sei lá Vou fazer a conta aqui Pera aí Do 3600? É Ah, dá 7, 9 É, tá bom Demorou Deu 34,800 Mas esse aqui Um desse Já é Demorou Deu 34,800 É forte Eu cheguei vendo Ainda uns trocos 300gp Parece Valeu aí Druids Valeu, mano Pela coisa aí Pena que quis morreu Eu vou ver na live Pena que quis morrer Nossa Eu não vi também Como foi